Fala investidor, nós agora do grupo técnico, quarto trimestre de 2016. Lembrando que caso você queira ter acesso a todos esses dados de todas as empresas da Bolsa, clica aí na descrição do vídeo e se cadastra no meu site para poder ter acesso e ainda receber por e-mail conteúdo diferenciado de como investições em 7 simples passos. Código de negociação, desculpa, ano de fundação, 1939, então tem mais ou menos aí por volta de 80 anos de existência. Código de negociação, TKNO3 e TKNO4 e trabalha aí com pinturas e bobinas e chapas metálicas, já é um segmento aparentemente meio cíclico, dependente de commodities, mas é pioneira na introdução de Coe Coaching no Brasil e atua com revestimentos e acabamentos de metais, depois você pode pesquisar melhor sobre o que é isso. Segmento de listagem tradicional, Tegalong pelo menos na ON e na PN, que já começa um dado bom, mais um free float péssimo na ON, o resto está tudo na mão desses caras aqui, então aparentemente parece ser uma empresa meio familiar aí, onde esses caras não desejam ter sócios minoritários, somente financiadores. E mesmo assim poucos financiadores, porque free float total de 11% é muito baixo, a gente já vê pela liquidez da empresa, quase nenhum negócio, vários dias sem negócio, vários dias com um negócio, dias com gap, então de 2016 até agora teve uns 20 dias só com negócio, então tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes você consegue até entrar, mas não consegue sair depois. Em termos de fundamentos, a gente vê que não chamam a atenção, já deu prejuízo dois anos seguidos, são dados muito ruins, com EBITDA negativo, receita menor de 10 anos atrás, patrimônio praticamente igual de 10 anos atrás, a dívida até é dentro de um certo controle, mas não gera caixa, já está sendo distribuído dividendo, não distribuído dividendo em 2016, distribuído dividendo em 2015 mesmo, dando prejuízo, então tem que tomar cuidado com essas empresas assim, que distribuíram até mais do que o lucro, em anos que deu lucro, provavelmente não fez nenhuma reserva e aí poderia até ter algum resultado financeiro um pouco maior caso tivesse mais dinheiro em caixa, salvando assim nesses períodos, mas mesmo assim com EBITDA negativo, situação na minha opinião um pouco grave aí da empresa, eu não gosto muito disso. Mas resumindo, a gente vê que é segmento que tende a ser um pouco cíclico, não dá para entender muito bem o que ela faz aqui, mas depois você pode pesquisar melhor no site de RE dela, segmento de listagem tradicional, mas pelo menos tem tag along na ONN, na PN+, a análise teria acabado aqui, quando uma empresa diz claramente que não deseja ter sócios minoritários, somente financiadores e muito poucos, com uma liquidez sofrível, então é muito perigoso você investir em empresas que não tem liquidez e ainda mais dando prejuízo. Então, nota 2 para a empresa, essa é a minha opinião sobre ela, distribuído dividendo, geração de caixa muito inconsistente, EBITDA negativo já é gravíssimo para mim, então essa é a minha opinião sobre a empresa, caso você queira ter acesso a tudo isso, inclusive o ranking com as melhores empresas da Bolsa, avaliadas não só por mim, mas pelos usuários do site, clica aí e se inscreve, para também receber mais informações de como você pode aprender a montar uma planilha como essa, entre outros dados aqui em cima. Se gostou do vídeo dá um joinha, se não for inscrito em meu canal, se inscreve aí e qualquer dúvida deixe um comentário aqui embaixo. Um abraço e até a próxima, tchau, tchau!